You are beside me, when the road becomes a mountain, you are beside me O jeito é, dar uma fugidinha com você, o jeito é, dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois a gente vê o jeito Figure out the next place we should go, we can drink on it Put our heads together and think on it This is what we can make you sweet, make a sweet love to you baby Go ahead and take it off, let's get naked Here I go, well I'm headed out to low wind like a bullet from a gun Putting miles on And high on summer time If you ain't a ten you're So you're running the best of me And I'm coming out for it all We can make the All yours, abuelita's a rebel, my mother's a fighter And I'm comoyos tonight Got a feeling that I can't deny Wait, wait, wait No, 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 no Can't tell you just your hand A bit No, 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 no A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A przed sky in the sky AICIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bongo A CIDADE NO BRASIL Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho